E aí eu tô fazendo uma de SG9 Vai que você entendeu, galera Não be- Que? Travou tudo a sua voz Ah, deixa aqui aqui Você precisa enchar o container biológico Muito bem, container biológico localizado O meu fone não está em 7.1 E quase dá pra ouvir o perfeito No estado dos cenários Mas se for que ele tem 7.1 Mas como é assim 7.1? É a melhor qualidade de áudio É a melhor qualidade de áudio Ah Que eles da fone mateiro O meu também não é não, mano Só que dá pra ouvir tudo É, é, é Mas confunde, mano Tipo, você tá no jogo Parece que a gente tá jogando do seu lado É É Olha os armados, cara Que só não vai ter tomate no meu pé É Eu vou lá pela garagem E agora passou aqui por mim Eu vou mostrar tudo Eu vou mostrar tudo Eu vou mostrar tudo E agora passou aqui por mim E aí E aí E aí E aí Ah, frosh Ah, tá comigo aqui, ó, onde que eu morri Ah, Frost, tá de 12 Boa, garoto Ó, louco pra mim Eu queria, mano, só fazer o que? Matar alguém com martelo, mano, aqui o canto, tá ligado? Ah, eu tô jogando de bandit Tipo zigueira Oi? Tipo zigueira Matando hack É Você viu o vídeo dele? Aham O cara mata demais Achei o bico Ele matou, matou, matou o hack, lá, 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 mano A cara dele, ele parou, velho Foda Ele é muito viciado Precisamos proteger o contorno biológico Ah, que aguenta, olha lá Armaria preparada Marete reforçada Marete reforçada Os cara coloca pra reforçar só agora, mano Cortado o echo, já tá quase morrendo Faltou um pouco Boa, time Ah, viado, que é isso? Ah, viado, que é isso? Tá um vés desgraçado Nossa O cara tá me marcando legal hoje Subindo aqui, ó, marquinha, termite Atrás Atrás Foi por fora Tem um Blackbird subindo, tá, Blackbird e Thermite aqui em cima Ele tá indo, tão indo por cima Blackbird e Thermite Valeu Vai, 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 vai Oh, Blackbird e Thermite Não sei que tá miado Eita Ah, o Blackbird no sapão de cima Caralho, tomando tudo na cabeça e não morri, mano Depois eu morri com dois Eu vi lá em cima o Blackbird e Thermite Eu também É aí mesmo, Bandit Toma cuidado, Bandit Recarrega essa arma aí, doido Oito balas Ele tá travado aí, não tem como sair daí Só que quebrando a janela Olha o escudo dele, mano O escudo dele é muito fraco, velho Na moral Olha aí pra você ver como é que o escudo tá fraco O bebê morreu, mano Tem que jogar aqui, né Porque Falta só mais um pra me concluir o desafio Tô gravando vídeo pro YouTube de novo Essa é a paixinha, velho Vamos lá Ah, pelo menos eu tô nem gravando Mas tá transmitindo? Não, é vídeo mesmo Calma aí É daquela hora que eu Não, tipo Tem como Tem como Tipo Se você Apertar Duas vezes O share Você começa a gravar um vídeo Clique, entendeu Você começa a gravar na hora que você quiser Ah, tem como Tá? Basta Tem como Você começa a gravar I Eu vou Porra Eu vou A Não, não Vamos lá. 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 Ai, ai. Vamos lá. 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 Dá de doze, meu Deus. Vai morrer. É a doze. Vai morrer. Tô falando. cái a jogressing lá logo. Vai. Vai. Vá say. Vai tomar um teco no meio que é bom. Vai dar dinheiro. os caras tá tudo cheio de negocinho aí e se o outro desce do bagulho mesmo o cara é hardcore mesmo o bagulho é doido mesmo vai por aí então vai o homem só é hardcore visão maior tá falando falando caralho olha o nego aí ó ae porra foi só um na testa também vai o cara de cora de pistola é um punheteiro do caralho é o mais ruim foi no primeiro ainda cara tava mano ela tava tirando um cara que tava morto mano e eu fiquei em terceiro pelo menos em 100 e último de noite